Sem você, sem você viver, vem também Eu vou nos dias quando as horas já te verem Eu não consigo te desprezer Cada minuto é o que eu tenho Sem você viver, viver Os segundos vão passando lentamente Não se pode pra chegar Ate para o direito de cantando Seu coração se apaixonou pelo quadrado Então vem Eu não consigo te esquecer Ate no pé do dedo Sem você, sem você Eu não vou saber cada coisa do mar Sem suas mãos pra me arrumar Sem seu lugar pra me ver Sem seu marido, sem você Vem me tirar da sua mão Pra ser feliz o meu coração Eu não consigo te esquecer Ate no pé do dedo Seu coração se apaixonou pelo quadrado Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer